Oi, gente! Bom vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou estar tirando tudo do meu quarto, gente, tudo mesmo, isso mesmo. E como já tá aí no título do vídeo, meu quarto todo está bufando e eu vou mostrar pra vocês o estado que tá ali aqui, gente, como que tá o meu teto. E isso é porque aqui na frente, que é a área, tá reformando e aí tirou o telhado tudo e tava chovendo bastante, então acabou que entrou água por aqui, ó, e começou a amofar todo o quarto. O que foi? Você quer falar? O gatinho, caminhando. E, gente, o meu quarto tá todo bagunçado assim porque eu não tô dormindo aqui, né, por conta do mofo, eu também tenho alergia, o cheiro da poeira tá insuportável e mesmo que eu limpasse tudo, não adianta, gente. Vocês vão ter que aguentar o espetinho meando durante o vídeo. E a reforma vai demorar também, gente, depois que terminar que vai arrumar o meu quarto, né, vai ter que pintar aqui, enfim. Aí eu resolvi tirar tudo logo porque senão, gente, o mofo vai tomar conta de tudo e eu vou mostrar pra vocês o jeito que já tá o guarda-roupa. Olha aqui, eu já quero logo tirar essas roupas daqui, gente, porque o mofo, ele já tá invadindo o guarda-roupa. Olha isso aqui por dentro. Meu Deus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as minhas bolsas que ficam aqui, ó. Olha isso. Vai ter coisa que eu vou ter que jogar fora, vou ter que lavar porque, né, não tem como. Então, vamos lá, gente, eu periei uma caixa pra mim colocando essas roupas porque depois eu vou levar elas pra outro guarda-roupa que tem aqui em casa, né. E aí, quando eu for colocar o outro guarda-roupa, eu vou ver se o que precisa lavar, o que tá ali, né. Eu vou tirando e vou colocando aqui, ó, dentro da caixa. Ai, meu Deus, encheu demais. Vou guardar essas roupas aqui porque senão fica uma zona. Aqui, gente, esse é o guarda-roupa onde eu vou estar colocando, né, as minhas roupas. Tem umas coisas aqui que eu vou ter que tirar, né, pra ter espaço pra colocar as minhas. Tomara que esse guarda-roupa aqui também não ropa, né, gente. Mas aqui nesse quarto, tu bem diga que tá ok. Você não pode mofar. Aqui no meio, gente, vai ficar o short e aqui do lado vai ficar as calças. Vou colocar aqui. Foi o gato. Esse cinto, gente, eu vou colocar aqui atrás, que não é de tanto. Só pra ele saber onde eles estão, né. Pronto. Voltei no meu quarto, agora eu vou pegar um pouco de blusa, né, que tá pendurada, pra colocar lá um outro guarda-roupa. Esse aqui eu não vou tirar do cabelo, não, gente. Tá vendo aqui, gente, se tem alguma almofada? Bora lá que a minha mão rechiu. Depois, gente, que meu quarto for reformar, né, pra preparar essa reforma, eu vou tirar um pouco de roupa também, que eu não tô usando. E do lado. Ó, desse lado aqui, já tirei praticamente tudo. Só tem umas coisinhas mesmo pra depois organizar. Aqui eu já tirei... Opa, gente, tô com o tripé aqui, tá balançando muito. Já tirei aqui, falta depois tirar esses aqui de baixo. Ih, lá de cima também. Aí aqui do outro lado... Eita, peraí. Esse guarda-roupa, gente, ele é enterrado. Quando eu dou um chute nele, ele abre. Olha aqui, tem mais roupas. Que é uns vestíbulos longos, gente. Eu vou começar a tirar tudo. Pra levar lá pro quarto. Ai, minha nossa, do chute que mamila, gente. Tô igual a minha manu. Vocês acham que é fácil? Tô carregando o tripé e as roupas. Olha, que trem pesado, meu Deus. Tá caindo tudo. Ele vai pra dar certo. Meu Deus. Deixa, caiu tudo no chão. Minha roupa é demais. Olha aqui o chão. Aí deve ter que fazer uns prontos, mas deve ter que acabar. Acabou não. Mais essas aqui. E eu pensando que eu terminei de tirar todas as roupas, eu tenho essas aqui pra guardar e pendurar ainda também, gente. Mas aqui, ó, no guarda-roupa, eu tirei, assim, praticamente todas, né? Agora eu vou tirar essas coisinhas daqui de baixo. Terminar de tirar tudo. Vou pegar essa caixa aqui pra tirar essas coisas, gente. Vou colocar tudo aqui dentro. Nessa parte aqui, eu vou colocar, gente. É as coisas que eu tava lá, de perfume, remédio, essas coisas. Próximo passo são as gavetas. Tem aqui a gaveta de pijama, a gaveta de doquilo. Opa, que eu já vi coisa mochada aqui. Olha aqui. Tô falando pra vocês que o Molfo tá querendo tomar conta do meu quarto. Das minhas coisas. Mas ele acha que ele vai me ver se ele só acha. Então eu não vou deixar. Desperta do que eu vou tirar tudo. Bora levar pro outro quarto. Gente, eu não vou mandar muito a gaveta, não. Porque esse maior eu vou ter a gaveta. Então, essa parte eu vou deixar só um friquinho mesmo, saída de banho. E eu vou deixar um sábado aqui. E aí, a galera vai ter que colocar uma coisa. Mas aqui de cima, eu já vou colocar os meus pijamas. Não vai bagunçar muito. E pra mim, a gaveta de pijama é assim. Compreendimento, né? A gente já arrumar. Realidade. Colocar as minhas meias também. Pronto. Perfeito. Retira o que eu disse, gente. Não tem mais gaveta pra mim colocar as coisas. Eu preciso ter, então, tudo esse papo. Então, o pijama vai ter que ficar nessa barra também. E ela tem um pouquinho, então, tudo sobre o concorso. Aqui na barra também, a gente vai ter que ter as coisas, né? De alfim, as sutiãs. Então, tudo aqui. Tem minhas calças. Essas coisas de remédio, a gente vai colocar dentro dessa caixinha aqui dentro. Aí, por que na gente seria tão difícil? Ó, o bicho de pertinho aqui. A gente guardava, porque vai ficar meio desorganizado mesmo. Pra guardar as roupas, só. Até tudo voltar ao normal. Hora de tirar os sapatos, gente. Olha aqui o mofo. Ai, meu Deus. Meu Senhor, me ajuda. Por favor. E aí, tem uns que meio que começou a querer mofar. Ai, meu Deus, gente. Sério. Vou respirar fundo aqui. Porque eu já tô ficando desesperada. Temos um ajudante também, né? Olha aqui a caixa, gente. Isso é mofo. Bora organizar uns sapatos aqui, gente. Depois eu tenho que tirar um dia pra limpar todos os meus sapatos. Mas esse dia não vai ser hoje. Então vocês não tem noção do tanto que eu já tô cansada. Isso, que ainda a gente tava na parte do guarda-roupa, né? Perceberam que ainda eu só tô tirando bem das coisas do guarda-roupa? Agora imagina se eu, tipo assim, deixasse as coisas tudo lá, gente. Não importasse. O que que ia virar minhas coisas? Eu não ia ter mais nada, porque o mofo já tá tomando conta de tudo. É mais fácil eu cansar roubando isso do que eu ver minhas coisas se acabando lá. Olha isso, gente. Dá pra ver? O mofo. E eu já tô aqui com o nariz escorrendo. Se você ver um dia o seu quarto com alguma parte mofada, gente, faça alguma coisa, tá? Tem um monte de receita na internet de como eliminar o mofo. No meu caso não tem como, porque tá com goteira, né, em cima do telhado. Por conta da reforma, né, que tá sem o telhado ali na área. Mas quando colocar o telhado e tal, né, vai acabar o mofo. Enquanto isso, eu sou feia. Gente, terminei agora aqui de tirar tudo o guarda-roupa. Olha isso. Não tem nada. Mas eu vou mostrar pra vocês o estado que tava, né? Ó, mostrei aqui, né, aquela hora, o mofo. Olha aqui a gaveta por dentro. Tirei tudo, tudo, tudo. Desse outro lado aqui também não tem mais nada. Aí agora, gente, falta eu tirar todo esse resto aqui, né? Só que não tem mais espaço lá no guarda-roupa. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar tudo que tem aqui dessas coisas miúdas, sabe? E vou deixar tudo dentro da caixa. Só essas coisinhas que tá de fora, sabe? Da minha escrivaninha também. Agora, as coisas que tá lá na gaveta da escrivaninha, eu não vou mexer, né? Porque eu acho que não vai lançar. Agora, essas coisas que fica mais exposta, né? Aí, pode ser que mofo. E olha a sujeira, gente. Tá o caos mesmo. Gente, terminei. Ó, tirei tudo ali da plateleira, aqui da cama também, ó. Não tem mais nada. O guarda-roupa eu já tinha mostrado pra vocês, né? Esse aqui eu tirei tudo. E, ó, aqui também. Não tem nenhuma bolsa. A parte da escrivaninha e algumas coisinhas, né? Mas o restante eu tirei. Não tirei nada da gaveta porque eu acho que não vai mofar, né? Eu creio. Que é caneta, caderno. Mas se eu ver que tá mofando, aí eu tiro. Mas ficou assim o meu quarto, gente. Agora eu vou mostrar lá o outro quarto do jeito que ficou. Tcharam! Gente, parece que tá uma zona, né? Mas, eu juro, eu dei o meu melhor aqui. Ó, aqui ficou blusas, conjuntinhos, minhas coisas de perfume, sabe, gente? Aqui ficou calcinha, sutiã. Esse aqui foi o gato que derrubou meu creme. Aí, aqui ficou pijamas e biquínis. Aquelas duas gavetas ali, gente, não é minha, tá? Tem outras coisas lá. Aí, aqui, no outro lado, ficou essas roupas grandes, sabe, gente? Blusas, vestidos. Aí, aqui ficou algumas coisas minhas. Desse outro lado aqui, gente, tive que fazer um milagre também pra caber tudo. Ó, ficou sapato, aqui ficou cobertas. Calças, coisas de cama. E ali já tá, né? Aqui, deixei minhas malas. Isso aqui é as roupas que tem que guardar. Mas eu vou deixar aí por enquanto que eu tô mega cansada. Coloquei minhas mochilas penduradas aqui, minhas bolsas. Vou ter que lavar tudo. E dentro dessas caixas aqui, gente, ó, eu deixei as coisas de material, sabe? Aqui ficou livro, ursinhos. Então, gente, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo tirando tudo do meu guarda-roupa, tudo do quarto, né? Por conta do mofo. Quis compartilhar aí um pouquinho com vocês. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Eu posso trazer outro vídeo depois organizando, né? Colocando tudo de volta no lugar, fazendo um faxinão. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau!